Dentro do carro, no banco de trás, uma cena emocionante. A mãe deu à luz ali mesmo, a pequena guerreira Maria Valentina. Mas não foi um parto tão normal assim. A recém-nascida veio ao mundo durante o temporal em Goiânia, pelas mãos da tia e do policial militar Fernando Machado. Era por volta de 7 horas da noite, quando a equipe do comando do policiamento da capital fazia um patrulhamento de rotina pelas ruas de Goiânia. No momento em que a viatura estava parada no semáforo, os policiais ouviram uma buzina desesperada de um carro ali próximo. Era um pai pedindo ajuda, porque a esposa estava entrando em trabalho de parto no trajeto até a maternidade. E ela gritava muita dor e tudo, e nós dissemos que iríamos escoltá-los até a maternidade de Dona Iris, que é onde eles pediram para serem levados. Então nós começamos o deslocamento, eles buzinaram, e aí a gente parou novamente, eles falaram assim, ó, ela começou o trabalho de parto. Foi o momento que nós deslocamos, eu e o sargento Moura, né, e começamos a auxiliar no parto. Os carros não saiam da frente, buzinavam e nada, até que, na certa altura do caminho, encontrei os PMs ali, e foi uma bênção de Deus ter encontrado, que eles ajudaram nós no processo do parto lá. Tudo aconteceu em plena avenida T9, no Jardim Planalto. A dupla de policiais improvisou a esterilização do canivete, que estava no cinto do capitão. Ele precisava cortar o cordão umbilical. Ô, graças a Deus, nasceu certinho, né? Tem que embrulhar aí. Mas a angústia ainda não tinha acabado. Depois de uns 5, 10 minutos, eles buzinaram novamente, né, e pediram para a gente parar, porque a criança estava engasgada, o recém-nascido estava engasgado. Então, nós paramos novamente, vimos que ela não estava respirando. Foi o momento que eu iniciei uma RCP, né, com a respiração cardiopulmonar, e retirei os excrementos que estavam nas vias respiratórias dela, né, e ela voltou a chorar, voltou a respirar, graças a Deus. Foram 30 minutos de dor e alívio também para a mamãe Andréia, de 24 anos, ao longo de um trajeto de quase 10 quilômetros até a maternidade. Segundo a gestação, Maria Valentina nasceu saudável, com 2,490 kg. Foi às 7h10 da noite. Em volta, heróis de farda, heróis da vida. Momentos que o capitão Fernando nunca tinha passado, nem quando foi bombeiro. Foi uma sensação muito gratificante, né, por ter ajudado esse casal. Uma situação muito intensa e inusitada, visto que foge, né, da área policial, uma área de salvamento, e graças a Deus nós conseguimos salvar, mesmo de baixo, forte chuva. O papai também, só felicidade e gratidão. Felicidade demais, Deus me livre, não tem explicação. Foi ótimo, perfeito. Felicidade demais, Deus me livre, não tem explicação.